Mais um contentor, mais um contentor que chegou carregadinho, carregadinho de máquinas, máquinas para ajuda à construção, para ajuda ao comércio, portanto aqui o Grupo Targile é sempre, sempre com muita ação, falo com eles, eles é que sabem, fiquem na zona industrial de Angra do Heroísmo, o Grupo Targile, bem, e cá estamos amigos, cá estamos então neste dia 8 de março, hoje é sexta-feira e não tarda nada daqui a bocadinho de tarde de noite, são 6 e 10 da tarde, vim agora do Raminho e vim só dar aqui uma voltinha, foi aqui ó, nesta casinha aqui, que está aqui velhinha, que fui criado desde os 2 anos, e mais a minha avó, meu avô, alguns tios meus também ainda estavam em casa, e uma casa que está hoje vazia, abandonada, que já teve tanta vida, já viveu ali 10 pessoas, e chegou a um tempo de ver ali 12 pessoas, numa casinha tão pequenina, mas já está tudo debaixo da terra, pá, pois já tudo, tudo não, que eu ainda estou aqui, e tenho a minha madrinha, e tenho o tio José, mas a grande parte já, já andaram, já andaram, é a vida, ora bem, isso foi para mostrar que eu vim a pé, daquela casinha ali, vim a pé, por aí fora, até ao meu trabalho nos pescoutos, com 12 anos, vejam lá, isso é para misturar a distância, que a gente andava a pé, com 12 anos, para ganhar 20 escudos, 20 escudos, ou seja, hoje 10, 10 cêntimos, não é, mas naquela altura era 20 escudos, 20 escudos, e, mas era a pé com um pequeno com 12 anos, mas antes, mais cedo, a gente já, já ia mais o meu pai, para as vacas, e, e, e trabalhar para o quintal, e, e, e mudar as vacas, e, já com 7, 8, 9, 10 anos, agora, digamos, é trabalhar por, 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 por minha conta, minha conta, por conta de patrão, mas, quer dizer, a trabalhar, a ganhar, a ganhar, a ganhar uma, o dia, que foi com 12 anos, para os pescoutos, sempre por aqui fora, e, mas sempre a pé, é, é, eu agora vou de moto, e, era logo de manhã, mais ou menos, um quarto para as sete, seis e meia, seis e meia, um quarto para as sete, e as perninhas novinhas, era por aí fora, uma vez, uma corredinha, uma coisa, sempre a andar, com a saquinha, hã, com a saquinha, na mão, uma latinha de atum, ou uma lata de sardinha, ou, outras vezes, um bocadinho de queijo, meio pão da venda, e, uma, uma, uma garrafinha com ché, e outras vezes, não se levava, não se levava ché, e, às vezes, levava-se só o pão, e comia-se, quando o tempo das uvas, comia-se umas uvas, apanhava-se um cachinho daquela, daquelas uvas mais de sonhas, e comia-se, era assim, pá, por isso, é que a nossa geração, aquela geração da malta, da malta antiga, já não há, não há, porque a gente, pá, a gente era assim, a gente começava de novinhos, e de novinhos, olha, a andar sempre por aí abaixo, todos os dias, para trás e para a frente, e, claro, que a gente fortalecia as pernas, a gente ficava com o corpo, rijo, não é, e fazia-se a caminhada, e depois a trabalhar, todo o dia, todo o dia, a levantar vinha, a meter o tinchão na vinha, a tirar folha, depois era o tempo da vindima, apanhar a uva, depois de apertar o, a uva no, na prensa, quer dizer, a vindima era uma, um trabalho, um trabalho também pesado, e depois também de inverno, cavava-se, cavava-se também a vinha, não se cavava a vinha, cavava-se a terra, não é, e depois pedoar, era, era uma vidinha, e ó, isso é ó, e estou a andar de moto, sempre por aí abaixo a pé, desde aquela casinha, sempre a pé, todos os dias, todos os dias de manhã, para o trabalhinho, por aí abaixo, para a rebeira de lá para baixo, a correr, a correr, por aí abaixo, para, era assim, era assim, ainda não cheguei lá, ainda não cheguei lá, vejam lá como era, ó, e havia pessoal que ainda trabalhavam para mais longe, chegou aí pessoal a trabalhar de, dos altares, para o Gualve, para a rebeira, já o Gualve, que ainda é muito mais longe, mas vejam lá, hoje em dia, um pequeno com 12 anos, epá, não tem, não tem aquele desenvolvimento, aquela ação que a gente tinha, ó, sempre a pé, por aí fora, vejam lá, ao bocado do andar de moto, e sempre, era, era aqui, ó, e então agora, vamos entrar aqui já nos pescoitos, e então, e quando chegava aqui, já, já havia aqui logo, a casa do tio José de Couto, vinha trabalhar para aqui, ó, era essa mesmo aqui à direita, ó, entrava mesmo aqui, ó, neste portão, esse portão não era dessa maneira, não era de alumínio que me está agora, e era por aqui fora, e a gente trabalhava para aí, e depois chegava aqui, e o tio José de Couto e depois é que resolvia onde é que a gente ia trabalhar, não é? Ah, olha, hoje vamos, por exemplo, para a canada das vinhas, olha, a canada das vinhas é por aqui fora, claro que chegava ali, chegava ali, depois ia em baixo ele por aqui fora, ele também com a sua cestinha, com a comida, ele era um tio baixote, grossoinho, e a gente entrava por aqui em baixo, e pá, em 1972, pá, já foi há cinquenta e dois anos que eu passei aqui, que eu passava aqui para trabalhar e mais o tio José de Couto, e depois agora virava-se aqui para a canada das vinhas, ó, cá estou eu, canada das vinhas, que naquela altura era, não era assim, alcatruada, isso porque ia abaixo, ó, mesmo aqui nessa curva, isso era, era ruinzinho, era, escorregava muito, tipo um, um mcdama, uma bagacina, passava aqui uns carros de bós, para vir, para acertar a uva, porque ia abaixo, ó, porque isso, isso aqui era, era, era muitas adegas, havia umas adegasinhas, e não tinha casas nenhumas que me tem agora, aqui, a gente estava a ver essas casas, mas naquela altura não havia nada disso, eram umas adegasinhas, umas cositas e tal, uma casinha velha aqui, outra ali, e era assim, pá, e, e depois, olha, era, 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 era andar até aqui, vejam lá, andar até aqui, desde, desde, desde a canada dos morros, e depois, era trabalhar e todo o dia, isso é que era pessoal da ação, a gente precisa, é muita, mas muita ação, e é assim, pá, foi assim, a recordação, e o, e, para verem, o pessoal, o pessoal antigo sabe como é, aquele pessoal que, da, da, da minha idade, e mais velhos, sabem que, a vida que, como era, era assim. Bem, amigos, e fica aqui, então, esta, esta memória, estas recordações, que só quem te passou, só quem sabe, foi a nossa geração. Essa agora já apanha tudo de carros, apanha motos, apanha de tudo, já ninguém anda a pé, ó, para ir a pé daqui para ali, é uma aquitação. Mas, naquela altura, era a pé, a ganhar 20 escudos, a trabalhar todo o dia, todo o dia, para depois comprar umas calcinhas, já a boca de sino, naquela altura, e umas camisinhas, e tal, para ir à pressão de verão, para a festa de verão, comprar uns sapatos, naquela altura, uns sapatos de escadaia alta que se usava, em 1972, umas calças já a boca de sino, e, uma camisinha, ó, todo depresado, cabelo grande, todo depresado, para a pressão, aí, pá, eu estou a ver ainda as calcinhas que comprei, meias, beijezinhas, tipo, com um brilhantezinho, um beijezinho, com, e, pá, ai, tempo, tempo, ela passou-se no estante. Bem, amigos, ora, um grande abraço aqui da Ilha Terceira, como podem ver, tal o dia está nublado, mas parece-me que amanhã, amanhã sábado, vai fazer um dia melhor, parece. Ora, um grande abraço para todos, fiquem bem, fiquem na graça de Deus, por todo o mundo, um grande abraço aqui da Ilha Terceira. Nos meus tempos de criança, e das nossas brincadeiras, tenho bem na lembrança, as folias e as danças, e os passeios nas libeiras, tudo era uma alegria, a gente sempre a brincar, a matança do porquinho, vinha a mês com cafézinho, e a bexiga para jogar, os vizinhos convidados, para nós era uma alegria, as crianças a brincar, as vizinhas a cantar, era tudo uma família.